Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem fala é o professor Rodrigo e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de eletrônica analógica, falando sobre amplificadores operacionais. Hoje a gente vai ver como que funcionam os amplificadores somadores, o somador inversor e o somador não inversor. Segue para a aula então. Então vamos lá, amplificador, somador, inversor e não inversor. Vamos ver como que isso funciona então. Primeiramente a gente vai revisar aqui então como funciona o amplificador inversor, sem a questão do somador. A gente já viu isso na aula passada, vamos verificar novamente como funciona rapidamente. Então o amplificador inversor, eu vou ter a minha entrada aqui na entrada inversora, realimentação negativa e uma resistência aqui, que é a resistência de equalização. A gente já viu na aula anterior. Vamos ver como que fica então para transformar isso num amplificador somador. Para transformar em um amplificador somador, o que eu preciso então? eu preciso de várias entradas, não apenas uma. Todas essas entradas aqui são associadas com resistências ligadas dessa maneira aqui, sendo que cada resistência está associada a uma entrada e eu posso ter N entradas, quantas entradas eu quiser. O que vai acontecer? Este circuito, conforme a gente vai ver, vai somar essas entradas e apresentar um sinal na saída que é referente a soma dessas entradas. A resistência de equalização, ela tem então esta fórmula aqui, obedecendo então a questão do paralelo entre RF e antigamente, quando só tinha uma entrada, era só o paralelo de RF com R1, agora é o paralelo de RF com R1, com R2, com R3, R2 até RN. Todas as resistências em paralelo fazem então com que a gente defina o valor da resistência de equalização, lembrando que ela não influencia em nada no cálculo do circuito. O objetivo dela é apenas ajustar o amplificador de maneira a reduzir a tensão indesejada na saída, que é a tensão de offset. observando uma impedância equivalente vista daqui e equivalente vista daqui de dentro do componente. Por isso que ela é o paralelo de todos esses componentes aqui, de todas essas resistências. Vamos analisar então as correntes no circuito. Vamos supor que a corrente da entrada 1 seria I1, a entrada 2I2, e assim sucessivamente até IN, e a corrente do feedback, a corrente da resistência de realimentação, a gente vai chamar de IF. Utilizando a lei de Kirchhoff aqui neste nó, o nó A, o que a gente vai ter? A gente vai ter que I1 mais I2 mais I3 até IN, a soma das correntes que entram, é igual à soma da corrente que sai, igual a IF, que está aqui. A gente tem então aqui, conforme eu falei, esse aqui é o nó A, esse é o nó B, a gente vai ter o curto virtual, que diz que essa tensão A é igual à tensão B, e a gente vai ter as tensões sobre as resistências. V de R1, a tensão sobre R1, V de R2, a tensão sobre R2, V de R3, a tensão sobre R3, e assim sucessivamente até V de RN, a tensão sobre RN. Sendo também V de RF, a tensão sobre a resistência RF. Como a gente tem aqui o curto virtual, o que vai acontecer? Vai ser VA é igual a VB, e como a corrente aqui, ela tende a zero, é uma corrente muito baixa, considerando novamente o curto virtual, né? Então essa tensão aqui, VB, vai ser igual a essa tensão aqui, que é a referência, que é o terra, que é o zero. Então VB igual a zero, e VA igual a VB, e consequentemente VA igual a zero. Então a gente pode dizer que a tensão neste ponto vale zero volts com relação ao terra, ou seja, tem o mesmo potencial que o terra. Se aqui tem o mesmo potencial que o terra, então quanto vai valer V de R1? V de R1 é V1 menos VA, sendo que VA é zero, então V de R1 é o próprio V1. V de R2, o próprio V2. V de R3, o próprio V3, e assim sucessivamente até V de RN igual ao próprio VN, que está aqui. As tensões, então, sobre as resistências, vão ser iguais à tensão de entrada, porque a gente está assumindo que aqui é zero volts devido ao curto virtual. Bom, pela lei de Ohm, então, a gente vai calcular as correntes I1, I2, I3, I, N, E e F. I1, então, vai ser V de R1 sobre R1, sendo que V de R1 é igual ao V1, então I1 vai ser V1 sobre R1. V2 vai ser V2 sobre R2, I3 vai ser V3 sobre R3, e assim sucessivamente até o IN, que vai ser o V de RN sobre RN, sendo que o V de RN é o próprio VN, conforme a gente já falou. E o IF? Quem é IF? IF vai ser o V de RF sobre RF. V de RF sobre RF. Quem é V de RF? É VA menos Vout. Está aqui, VA menos Vout. Conforme a gente já viu, VA é igual a zero, então eu posso retirar esse termo e chego, então, que meu IF é igual a menos Vout sobre RF, menos VO sobre RF. Igualando, então, esses termos aqui, de acordo com esta equação, substituindo nesta equação, a gente vai ter, então, que V1 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais V3 sobre R3 até VN sobre RN, que é referente a esta parte, vai ser igual a IF, que é este valor aqui, que é menos Vout sobre RF. O que a gente faz, então? A gente passa o RF para lá multiplicando, o menos RF também, passa para lá multiplicando, e a gente chega, então, que Vout é igual a menos RF, vezes V1 sobre R1, V2 sobre R2, V3 sobre R3, até VN sobre RN. Pessoal, com isso, o que a gente consegue? A gente consegue uma soma ponderada. Vejam bem, a saída é uma soma dos sinais de entrada, sendo que cada uma das entradas vai ter um peso, dependendo do valor dos R1, R2, R3 até RN. Então, dependendo desses valores aqui, eu posso ter uma soma ponderada, ou seja, uma soma em que uma entrada pode ter um valor, uma ênfase maior, ou com uma influência menor, dependendo dos valores de R1, R2, R3 e RN. O RF, ele influencia aqui no ganho, tá? Ele influencia na maneira, no valor que vai ser multiplicado pelo todo o ganho, e esse menos aqui, ele define exatamente o fato de ser um amplificador somador e inversor. Tendo inversor, a gente tem esse negativo, e somador, a gente tem a soma ponderada de todos esses termos aqui de V1 até VN. Bom, existem alguns casos específicos para essa montagem aqui, que a gente vai verificar agora. A gente pode fazer uma montagem escolhendo alguns valores de resistência, para cair num caso específico. Lembrando que essa aqui é a fórmula genérica para este circuito, tá? Mas se eu tiver, então, R1 igual a R2, igual a R3, igual a RN, igual a RF, ou seja, todas as resistências iguais, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, que meu Vout vai ser menos a soma de todos os termos, ou seja, aqui eu estou fazendo uma operação de soma, estou somando todos os termos. Esse menos se mantém porque ele é um somador inversor. O que isso significa? Ele vai somar tudo que tem na entrada e vai inverter. Se for positivo, vira negativo, e se for negativo, vira positivo. Se for alternado, ele inverte a fase, tá? Então, com isso, eu consigo uma soma, sem considerar pesos, se todas as resistências forem iguais. Por essa fórmula aqui, a gente vê que isso é fácil de entender, né? Se todas as resistências forem iguais, isso aqui teria um valor só, a gente poderia fazer o mínimo múltiplo comum, e aqui seria um valor só, e sendo igual a RF, anularia essa com essa, dando simplesmente a soma de V1 até Vn. Um outro caso específico é se eu tiver, então, R1 igual a R2 igual a R3 igual a Rn, tudo isso igual a n vezes o RF. Ou seja, esses termos aqui vão ser iguais ao RF multiplicado por n. Vão ser maiores, n vezes maior que o RF. Se eu tiver essa situação, o que vai acontecer, então? Eu vou ter um cálculo da média. Vejam bem, eu vou ter V1 mais V2 mais V3 até Vn, sem considerar pesos, tá? Sem considerar o peso R1, R2, R3, Rn. E tudo isso dividido por n, sendo que n é o número de entradas. Ou seja, eu estou calculando a média dos meus valores aqui de final de entrada. Por aqui a gente consegue observar também como fica. Vejam bem. Se aqui for tudo igual, eu vou colocar esse termo aqui, o mínimo múltiplo comum. Seria equivalente a esse termo ser n vezes RF. Se esses termos forem todos iguais e for igual a n vezes RF, eu corto RF com RF, ficaria só o n aqui embaixo. Tranquilo, pessoal? Agora, vamos ver como fica o amplificador somador não inversor. É o caso agora que ele não inverte. Antes da gente verificar o somador não inversor, novamente nós vamos relembrar como funciona o amplificador não inversor. Esquecendo essa questão da soma. A gente já viu em aulas anteriores que a gente vai ter a nossa entrada, então, entrando na entrada não inversora. A realimentação negativa. A gente vai ter aqui o RF. A resistência aqui que entra no cálculo. Este R aqui, ó, é o que a gente estava chamando de R1. É a parte aqui embaixo. Na equação que a gente viu quando viu o amplificador não inversor. A fórmula é essa. Se vocês lembrarem, Vout, a tensão de saída, é igual a RF sobre R1. Só que aqui eu não estou chamando de R1, é só R, tá? Então, fica Vout igual a RF sobre R mais 1. É a fórmula do amplificador não inversor vezes Vim. Que é a minha tensão aqui de entrada. Se vocês lembrarem, o RE, então, é a resistência de equalização. E o RE, ele não influencia em nada no circuito. Ou seja, como não tem corrente circulando aqui, o que vai acontecer? VB vai ser igual a Vim. Praticamente igual a Vim. Então, a gente tem que VB é exatamente igual a Vim. Ou seja, o amplificador não inversor, ele pega esta tensão aqui, VB, e coloca aqui na fórmula com este ganho, calculando, então, a tensão de saída. Então, a minha tensão de saída vai ser RF sobre R mais 1, vezes essa tensão aqui, VB. Vamos verificar, então, como funciona no caso do somador não inversor. No caso do somador não inversor, o que eu vou ter? Novamente, várias entradas, tendo que cada uma das entradas vai ser referente ao que vai ser somado, tá? E uma resistência para cada uma dessas entradas. A gente continua tendo aqui o RF e o R. E o que vai acontecer? O meu VOUT continua sendo o VB vezes o ganho. Sendo que o ganho é RF sobre R mais 1, que está aqui. Ou seja, a gente já tem, então, uma maneira de calcular a tensão de saída. Saída VOUT vai ser VB vezes o ganho, que está aqui. Cabe, então, agora, calcular quanto vale VB. Calculando o valor de VB, a gente vai conseguir saber como funciona essa soma aqui, lá na saída do somador não inversor. Vamos analisar, então, as correntes. Sendo que aqui eu tenho a corrente I1, I2, I3 até IN, né? E aqui eu teria a minha corrente IB. Só que, lembrando, pessoal, a corrente que entra no amp-op, ela vale zero. Ela vale zero, então eu vou ter aqui zero amperes, tá? E fazendo a lei de Kirchhoff, aqui no nó B, que é este nó, tá? O que eu tenho? Soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Quem está entrando? I1, I2, I3 até IN está entrando. E aqui a corrente que sai seria essa, que, na verdade, eu não tenho corrente aqui. Ela é zero, tá? Então, o que eu vou ter? I1 mais I2 mais I3 até IN vai ser igual a zero. O que eu faço agora? Agora, lei de Ohm. Lei de Ohm em cada uma dessas resistências aqui, ó. Vejam bem. Então, I1, que é essa corrente, vai ser V de R1 sobre R1. I2, que é essa corrente aqui. Vai ser V de R2 sobre R2 e assim sucessivamente. Então, tá aqui. I1 vai ser V de R1. Quem é V de R1? É V1 menos VB. Então, tá aqui. V1 menos VB sobre R1. Vejam bem, pessoal. VB agora não vale zero, como era no caso do somador inversor, tá? Eu não tô ligando terra direto aqui, tá? De maneira que aqui seja zero volts. Então, eu tenho que calcular o meu valor de VB. Mesmo porque se VB fosse zero, a minha saída sempre ia ser zero, tá? Então, o que que eu tenho? I1 igual V1 menos VB sobre R1. I2 igual V2 menos VB sobre R2. I3. V3 menos VB sobre R3 e assim sucessivamente. Vou pegar essas correntes aqui e substituir nesta equação. E vamos ver, então, como fica. Substituindo na equação, eu vou ter este termo mais este termo mais este termo mais este termo igual a zero. Estão aqui os termos, tá? O que que eu faço agora? Eu vou isolar o VB para o outro lado. Vou mandar todos os VBs para o outro lado. Então, eu vou ter V1 R1 mais V2 R2 mais V3 R3 mais VN Rn. que está aqui. Vai ser igual a VB sobre R1 mais VB sobre R2 mais VB sobre R3. Seria isso. Eu posso colocar o VB em evidência. Então, seria VB vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até 1 sobre Rn. O que que eu faço agora? Eu pego este termo e passo para lá dividindo. E com isso, eu consigo calcular o valor do meu VB. Então, eu obtenho o meu VB, que é este termo aqui, vezes 1 dividido por tudo isso. Pessoal, quem que é 1 dividido por tudo isso? Esta fórmula aqui, ó. 1 sobre o inverso de R1 mais o inverso de R2 mais o inverso de R3 mais o inverso de Rn é o paralelo de R1, paralelo com R2, paralelo com R3 e paralelo com Rn. Então, eu posso substituir esta parte toda aqui, calculando o paralelo de R1, R2, R3 até Rn. E tendo, então, o valor de VB, a hora que eu substituo aqui, eu chego, então, no valor que eu queria, no meu valor do Vout. Quem é, então, o meu Vout? Vout vai ser o ganho, que está aqui, vezes o VB, que é todo este termo aqui que a gente acabou de calcular aqui embaixo. Lembrando que isto aqui é o paralelo. Então, o que eu tenho? Vout é igual a este ganho, vezes a soma das entradas, dividido pelos valores das resistências, tudo isso vezes o paralelo de R1 até Rn. Com isso, o que eu tenho agora? Eu tenho, novamente, uma soma ponderada. O que eu vou ter aqui? Vou ter os valores de V1, V2, V3 e Vn, todos eles relativos, com um peso relativo a R1, R2, R3, Rn, sendo que cada um desses R's vai contribuir de forma a fortalecer ou deixar o sinal mais insignificante, né? E de maneira, então, que eu consigo somar todos esses sinais aqui. Tudo isso vezes o ganho e vezes o paralelo, que é o que a gente já viu. Bom, além dessa fórmula aqui, essa fórmula, pessoal, é a fórmula genérica para este circuito, tá? Então, para este circuito, eu tenho que usar essa formulona bonitona aqui, tá? Além dessa fórmula aqui, o que a gente tem? A gente tem alguns casos específicos. O primeiro caso específico é se o RF for igual a zero e o R for igual a infinito, o que eu tenho? RF igual a zero, ou seja, isso aqui é um curto. E o R igual a infinito, ou seja, isso aqui é um aberto. O que eu tenho? A gente já vê que isso aqui funcionaria como um buffer. Se funciona como um buffer, então, meu ganho total aqui seria o quê? Seria 1, né? Porque esse termo aqui vai dar zero. Esse termo dando zero, então, o total aqui vai dar 1. Então, eu tenho um ganho 1. O que vai acontecer? Todo esse termo aqui vai valer 1. E esse é um caso específico, onde a minha saída, então, vai ser a soma ponderada das entradas vezes o paralelo das resistências R1 até Rn, tá? Sem esse termo aqui. Esse termo agora está valendo 1. Um outro caso específico é quando eu tenho R1 igual a R2, igual a R3, até igual a Rn. Quando todas as resistências aqui forem iguais, o que vai acontecer? Vejam bem, se todas as resistências forem iguais, a gente mantém essa parte aqui igual, né? Não teve alteração. E aqui, todas elas sendo iguais, o que aconteceria? A gente teria que, então, poderia colocar o mínimo múltiplo comum seria um único valor de R, tá? O paralelo de R com R com R com R, Rn vezes R, dá o quê? Dá R dividido por n. Então, isso aqui seria R dividido por n. Então, eu posso cortar esse R com esse R e vai ficar, então, toda essa soma dividida por n, que é o que está aqui, então. Com isso, o que a gente tem? Aqui a gente tem um valor que calcula a média das entradas, tá? Vezes um ganho, dado por Rf vezes R. E um último caso específico é o quê? É quando eu tenho, novamente, todas as resistências iguais, aqui todas iguais, e esse termo aqui, ó, tá? O que vai acontecer com ele? Eu vou anular ele. Ou seja, meu Rf, novamente, eu vou ter o Rf igual a zero e R igual a infinito, ou seja, isso aqui vai valer 1, tá? Porque isso aqui vai estar em curto, e aqui vai ser um aberto, então, essa parte aqui vai ser relativa um ganho 1, tá? E isso aqui, sendo todo mundo igual, o que vai acontecer, então? Eu vou ter a média, que seria este valor, vezes um ganho 1, um ganho unitário, por quê? Porque isso aqui vai valer zero, né? Isso valendo zero. Então, o que eu vou ter? Valt igual a V1 mais V2 mais V3 até Vn, tudo isso dividido por n. Com isso, eu calculo, então, o valor da média. Pessoal, só lembrando que estes casos aqui são casos específicos, utilizando alguns valores de resistência, mas a fórmula genérica para este circuito é esta fórmula aqui em cima, tá? Pessoal, com isso a gente finaliza, então, a aula de amplificador somador. A gente viu o amplificador somador inversor e o somador não inversor. Tendo alguma dúvida, posta aqui embaixo, que eu respondo. E até a próxima, então!